Bem-vindos de volta. Bom, continuando do vídeo anterior, vídeo 27 da edição de tabelas de atributo, nós estávamos vendo que vamos criar, então, um novo campo onde tenhamos somente o código do município. Vamos retirar aqui esse número 27, que se refere ao código do estado de Alagoas. Então, nós criamos aqui um campo, código do município, o mesmo nominho da outra tabela, que é justamente para termos um campo igual. Então, código do município, nós vamos, então, fazer essa expressão aqui, utilizando a calculadora de campo. Então, nós vamos criar um string, e nós vamos pegar aqui, ó, essa função right, que é direito. Então, nós vamos pegar aqui o lado direito desse campo, desse número 27. 27, do lado esquerdo, nós temos o número 27. E eu quero aqui, então, que retorne os cinco números do lado direito, que fica sendo 00102, enfim, ele vai retirar esse 27. Então, se a gente olhar aqui, clicar aqui no string right, a gente tem aqui a função. Ele vai retornar um substring, que contém um número n de algoritmos, a gente define esse n, quantos números a gente quer aqui do lado direito, e, então, vai criar esse caractere. Então, eu vou clicar duas vezes aqui, nesse write, na expressão, ele vai escrever a fórmula aqui. Vocês observem que ele está falando, que está com erro, claro, porque nós ainda não terminamos de escrever toda a fórmula. E a gente olha aqui a construção dessa fórmula, a sintaxe dessa fórmula. Então, é write, né, o lado direito. Qual que é o string que a gente quer? E o comprimento desse string. Então, o string aqui, ele vai ser esse campo cd geocode m, que é o geocódigo do município. Então, eu quero que seja o lado direito desse campo, ele está criando um campo novo com esse nome, cujo resultado vai ser o lado direito desse campo dos cinco últimos dígitos. Quem é esse campo? A gente vem aqui, ó, campos e valores, e aqui a gente vai ter o campo que é esse cd, aqui, ó. A gente dá um duplo clique, ele vai entender que eu quero o lado direito desse campo, e aí eu acrescento a vírgula. E qual o comprimento desse número? É, eu quero cinco casas do lado direito. Fazendo isso, deixa eu só retornar aqui, ó, pra essa operação, pra gente só reforçar a sintaxe, né? O campo e o comprimento que eu quero. Um, dois, três, quatro, cinco casas do lado direito. Então, eu dou um ok, e ele cria, então, esse novo campo. Vocês observem que é a mesma coisa, ele não coloca o zero pro lado de cá, né? Pro lado esquerdo, porque não tem função. Mas ele coloca todos os outros números, e aí está. Então, se a gente observar, a gente tem o mesmo campo aqui agora, nessas duas tabelas, e aí nós vamos poder, então, fazer a união dessas informações. E assim trazer, então, a população que está nessa tabela, pra dentro desse, a tabela desse shape, né? Lembrando que essa tabela, ela não possui nenhuma, é, é, nenhuma fisionomia, né, atribuída a ela, tá? Então, aqui, então, nós temos isso em comum, a gente pode parar a edição, salvar, podemos fechar, e partir, então, pra essa outra etapa, né? Se a gente for olhar aqui, só pra confirmar, aqui está, só a nossa, o código do município. Bom, como é que nós vamos fazer? Nós queremos trazer pra essa, esse shape, né, pra tabela de atributos que está ligada a esse shape, a informação da população que está nessa tabela, que não tem shape algum. Então, a gente, com esse shape selecionado, direito do mouse, vamos em propriedades, e aí, a gente tem a opção, aqui, ó, uniões, desse ladinho esquerdo, uniões. Então, a gente vai fazer essa união, tá? Aqui não tem nenhuma união estabelecida, então, a gente vai adicionar essa união. Então, unir qual camada? Aqui, se eu tivesse outras camadas, né, de tabela, que eu quisesse unir, ia aparecer, ia selecionar. No caso, a gente só tem uma, população de Alagoas, ok. Qual campo que a gente quer unir? A gente, inclusive, construiu esse campo aqui, né? Esse foi o campo comum entre as duas tabelas. Então, código do município, né, dessa tabela, da população, com o campo alvo, também o código do município. Então, esse é o campo em comum dessas duas tabelas. E aí, podemos clicar em OK. Aplicar. Aqui, né, tem a configuração. E aí, se olharmos a tabela de atributos, ele trouxe aqui todas as informações que estavam na tabela nessa planilha aqui, que nós trouxemos do Excel, baixamos do IBGE. Existe também a opção de fazermos isso de campo específico, né, de um campo específico só, naquela opção de união. No item que nós editamos, né, pode vir aqui, editar. E aqui, colocar, por exemplo, qual campo que a gente quer juntar. Tá, então, poderia ser aqui trazer só a população estimada, por exemplo. Tá, então, aqui, nesse caso, não viriam todas as outras informações, como veio na primeira vez. Aqui veio só a população. Eu acho interessante a gente trazer os municípios, o nome dos municípios, porque como a gente observa aqui, eles estão desconfigurados. E ao invés da gente consertar um por um, a gente pode fazer isso de maneira automatizada. Já que, na outra tabela, os nomes dos municípios, eles estão... eles estão corretos. Então, eu vou deixar desmarcado aqui, e com isso, todas as informações da tabela aqui do Excel, vinda do IBGE, ela é agregada a esse shape. Aqui está. Então, a gente pode editar, por exemplo, posso retirar aqui, ó, nome do município. Esse aqui que está desconfigurado, eu posso eliminá-lo. Aqui, ó, nome do município. E eu vou ficar com o nome do município aqui, nessa outra coluna. E vocês podem observar, quando eu pedir para deletar, excluir um campo, observem que eu tenho esses outros campos aqui, que eles não estão habilitados, porque, na verdade, ele não está salvo neste shape. Ele está temporariamente unido. Para salvarmos, então, para que isso realmente faça parte agora da informação aqui desse shape, nós precisamos salvar esse shape, exportá-lo, e, então, ele vai pertencer, vou colocar aqui, eu já tinha salvo ele aqui, Alagoas, município com a população, com o IPSG 46, vou só salvar por cima, 4674, vou sobrescrever. escrever. Deixou. Parar essa... Essa seleção, e aqui, então, nós temos, agora, salvo com a população, todas as informações. Eu disse para vocês, anteriormente, que esse número aqui, olha, a população, ele não está com uma informação numérica, a gente pode ver aqui, está escrito string, é um texto, nós precisamos consertar isso, senão a gente não vai conseguir fazer qualquer análise numérica, ou estatística, com essa informação. Então, o que nós podemos fazer? É, abrir a edição dessa tabela, a gente pode usar a calculadora para criar um campo, e aí, ao criar esse campo, a gente coloca aqui, na população, municípios da L, número inteiro. E aí, a gente coloca a expressão para copiar exatamente a informação que está nessa tabela, só que aqui está como string, não estava como número inteiro, estava como string, estava como texto, e aí, a gente só traz o valor do campo, que é esse campo, pop, a lagoa pop, esse último, está vendo que ele está até aqui com a, com a, a indicação de que é uma informação alfabética, ABC, quando ele é numérica, ele tem esse número aqui, um, dois, três, mas a gente traz, clica duas vezes, significa que esse novo campo vai ter essa informação, só que agora, como número inteiro, é só clicar em ok, e vocês observem que a informação numérica, está aqui, olha, inteiro, comprimento 10, ela fica desse lado direito, né, da coluna, e a informação alfabética, ela fica do lado esquerdo, olha, quando ele é string, ele fica do lado esquerdo, e quando ele é numérico, ele fica do lado direito, então, o que a gente pode fazer, é deletar, esse campo aqui, porque ele não vai ter serventia alguma, né, pra nós, não mais, então, a gente vem aqui, e agora, nós podemos, então, salvar, e aí, a gente, então, editou, fez essa edição da tabela de atributos, fazendo a união de tabelas, e assim, a gente pode fazer a união de tantas outras informações disponíveis aí nos sites oficiais, então, a gente fica por aqui, e nos vemos no nosso próximo vídeo, tchau!